Olá, galera, e graças a Deus, eu estou aqui para falar da GLA Gesso, que está localizada aí na rua do Dr. João Batista Rafa, ali no bairro de Escoagra, Igreja Lando Maranhão. O telefone e o WhatsApp é o 999-8171-2746 ou 99103-9558. GLA Gesso, trabalhando com qualidade e compromisso com nossos clientes. Valeu, rapaziada! Valeu, rapaziada!